Pessoal, nós estamos com essa obra aqui, nós estamos com cinco pontos aqui embaixo. O primeiro é aqui, ó. Outro ponto é aqui. Essa sala tem mais dois pontos, tá vendo? Mais dois pontos. Aqui vai ser uma sala de informática, que tem mais dois pontos. Dois ar que vai ser montado aqui nessa sala. Mais um ar aqui nessa sala aqui, ó. Pessoal, aqui nessa obra aqui, o primeiro ponto tá saindo ali de tubulação, tá vendo? Tá saindo ali, passa por aqui, tá vendo? Debaixo do telhado. Ele sai aqui. Passa por aqui. Entra aqui naquele tubular. E sai lá pra cima do telhado. Nós temos mais outro ar saindo daqui, mais outra tubulação saindo daqui. E vai até aquele ponto lá e sai pra cima do telhado. E aqui mais um ponto também saindo daqui. E vai lá pra cima do telhado. Ali também tem mais um ponto ali. E também vai pra cima do telhado também. Nós temos mais um ponto ali, ó. Ao fundo. Saindo pra cima do telhado. Porque usar as condensaduras vai ser montada em cima do telhado. Nós estamos aqui em cima do telhado. Ali naquela parte mais alta, daquela palete mais alta ali, vai ter três ar. Um de 24.000 BTU. E mais dois ar de 18.000 BTU. Tudo inverter. Nessa outra ponta aqui, ó. Nessa marquise mais baixa. Aqui vai ter um ar de 12.000 BTU. Tanto aqui. Quanto aqui, ó. Ao total, pessoal, são cinco ar aqui nessa empresa. Já colocou o telhado, tá vendo? Telhado. Aqui. Tem essa outra parte aqui. E tem a parte ali da frente, ali, ó. Aqui vai ter cinco ar-condicionado. Tudo inverte. Pessoal, nessa empresa, nós fizemos toda a infraestrutura. Nós instalamos cinco caixinhas. Nós passamos toda a tubulação. Deixamos os cinco pontos tudo pronto. Já pra instalação desses cinco ar-condicionado. Nós vamos ficando por aqui. Eu peço a vocês que se inscrevam no canal. Deixem seu like. Um abraço a todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.